Lai, 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 iei, oh, oh, oh Me botaram na televisão dizendo assim, ó, vai, vai brincar e a gente vai gravar Tela Quente apresenta A história que marcou um X em todos os corações Você começou comandando o programa das crianças Eu era sozinha O show que parava o Brasil Chega mais, chega mais no meu, no seu, no nosso show da Xuxa O charme da rainha dos baixinhos E me chamou muito a atenção pelo olhar dela Que era um olhar deslumbrante, um olhar avassalador E a chuva de amor dos fãs Era uma coisa mega popstar mesmo Próxima segunda, depois de Terra e Paixão O primeiro episódio da série exclusiva Globoplay O que é, minha gente? Junta é esse amor! 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 E a chuva de amor! Junta é essa visão!